Música Fala galera, Tocando Hook, eu gosto do UFC desde a época da família Grace, desde os primórdios do UFC, meu lutador preferido é o Anderson Silva, gosto também do Minotoro. Mr. Dana White, quem é o melhor lutador do UFC? Eu não sei, eu realmente não sei, cara. Não? Não. Eu gosto do Chael Sonnen. Chael Sonnen. Chael Sonnen, sim. Mr. Dana White gosta do Chael Sonnen. E você, quem que você gosta? Quem é o melhor lutador do UFC? Como quem assistiu a UFC desde o começo, meu ídolo é o Royce, porque o cara ganhava dos maiores, daquele tamanho, sem limite de rounds, no tempo, aquilo realmente era o ultimate. Hoje existe muito mais regra, acho que é muito mais fácil e mais equilibrado. Naquela época o Royce era um monstro, então ele é meu ídolo até hoje. Ah, o Anderson, sem dúvida. Valeu. Ah, eu adoro o Anderson, eu adoro o Vitor, eu adoro o Minotauro, eu adoro o Murilo Bustamante, eu adoro o Zé Mário, eu adoro o Vanderlei Silva, eu adoro o Shogun, eu adoro o Ninja. Do MMA, acho que é o Anderson Silva, eu adoro bastante ele, acho ele um cara muito determinado, muito perseverante, acho que esses são os principais fatores. Alguns, alguns, o Anderson, o Vitor, o Minotauro, essa galera aí que está levando muito o nome do Brasil pelo mundo afora, sem dúvida. Não, eu sou fã do Anderson, acho que é um cara bacana, o maior lutador da história. Eu moro aqui do lado, é a primeira vez que eu venho, então acho que vale a pena conferir. José Aldo é o meu maior ídolo. O que você tem que ter ido? Não sei, eu sou um admirador dele, eu gosto muito do Lioto também, mas não sei. E pelo momento, né, do José Aldo, por ele ser flamenguista, eu idolatro ele. Ah, o Minotauro, né? Um, difícil, Anderson incrível, mas o José Aldo também incrível, o Minotauro obviamente, não saberia dizer um não, mas esses são os especiais. Se não der certo, eu meto a porrada, porque eu tenho o golpe da manivela, que ninguém tem. É a manivela, pezinho e pá, na orelha. Vem comigo assim, é o golpe do rá, do iaia e do glu-glu. Eu faço glu-glu, faço iaia e faço rá, aí o cara cai.